Amados, mais um ano se passou. Sempre que chegamos ao final do ano, paramos para rever o que planejamos e o que alcançamos daquilo que foi planejado. Afinal de contas, quem vive a vida sem um planejamento estratégico, dificilmente será uma pessoa bem-sucedida. Você planejou o ano de 2017? Dos alvos que você estabeleceu, quais foram alcançados? O que você fez que não deveria ter feito e o que você não fez que deveria ter feito? Responder essas perguntas é decisivo para você não cometer os mesmos erros de 2018. Final de ano também é tempo de agradecer, reconhecendo o valor de cada pessoa que de alguma forma contribuiu para que chegássemos onde chegamos. Como presidente do Ministério Família Debaixo da Graça, quero agradecer, agradecer a todos os colaboradores que neste ano buscaram dar o seu melhor no cumprimento do nosso propósito. Minha gratidão aos conselheiros da nossa Casa de Recuperação de Casamentos, sob a liderança do pastor Paulo Lima e Cláudia que incansavelmente servem no Ministério, a fim de ver o maior número possível de casais restaurados. Aos nossos pastores do Ministério Família Debaixo da Graça, homens que Deus colocou ao nosso lado. Aos nossos parceiros que mensalmente enviam suas contribuições, sem as quais não teríamos chegado até aqui. Que o Senhor continue multiplicando suas bênçãos sobre a vida de vocês. A cada um de vocês que se inscreveu em um dos nossos eventos. Nossa gratidão. A minha mãe Marina e a minha sogra Maria Helena, nossa gratidão a vocês. Aos meus filhos, Letícia, Douglas e Pedro. A minha nora Valéria, ao meu genro Felipe e aos meus netos, Luísa, Davi e Joaquim. Vocês me inspiram a ser a cada dia um homem melhor. A minha esposa, Rose Mari. Que há 32 anos caminha ao meu lado, sendo um canal de bênçãos do Eterno. Minha gratidão a você. Finalmente, ao meu Senhor Jesus. O único que é digno de receber toda honra, todo louvor, exaltação e glória para todos sempre. Sem Jesus, nada somos. Ele é a razão de tudo o que acontece em nosso ministério. Que o Senhor dê a você e a sua família um ano de 2018, cheio de toda sorte de bênçãos. Que não falte em sua casa provisão, proteção e a direção do Espírito Santo. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por mais um ano de bênção, de conquistas, de vitória. Por mais um ano que aqui estivemos na televisão ministrando a Tua bênção sobre milhares e milhares de famílias representadas. Senhor, agora dá-nos um ano de 2018 debaixo da Tua bênção. Continua abençoando cada casal, cada família. Continua abençoando o nosso Brasil. Eu peço que seja assim. No nome de Jesus. Amém. E amém. O meu desejo é que em 2018 a sua casa seja uma central terapêutica do amor, um lugar de cura e da manifestação da glória do Senhor. Feliz 2018!